Essa é a careca do Rufo Pinto, é essa mesmo. Olha o pau dele, mano. Olha que pauzão, que porra é essa, velho. O Oda tá absurdo. Essa é a revelação do último episódio de One Piece. O Rufo olha pra cara e fala assim, meu pinto estica. Aí começa a música. E foca em todo mundo que tá em cena. Todo mundo da tripulação, mano. Foca até no Yamato do Naruto que tá desaparecido até hoje. Foca em todo mundo por meia hora. Aí depois vai subir e continue.